Qualidade e praticidade para chegar em todos os lugares que você precisa com o GPS Automotivo MC300 da NaveCity. Um navegador de alta performance com tela touchscreen de 3,5 polegadas, toca arquivos em MP3 e MP4 e ainda vem com 5 jogos para a hora da diversão. Você sempre no lugar certo. GPS Automotivo MC300 da NaveCity.